O Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vim me encontrar. Eu posso até imaginar a refugiente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens numa escura azul em dimensões. O Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vim me encontrar. Contemplar, contemplar, por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Tchau, tchau.